A partir de agora, mais um programa da Rede Novas de Pais de Comunicação. Bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, 29 de novembro de 2012. No ar, mais um programa da Rede Novas de Pais de Comunicação. Graças a Deus por mais uma manhã abençoadíssima que o nosso Deus nos concede. E muito obrigado pela sua audiência diária. Que Deus permaneça vos abençoando. Também quero mandar os meus sinceros agradecimentos a todos os amados irmãos de Cruz de Rebouças que têm assistido a nossa programação. Também os irmãos de Abreu e Lima, os irmãos de Mirueira 1, Mirueira 2, Colônia da Mirueira, Santa Casa, Laranjeira, Jardim Paulista Baixo, Jardim Paulista BR, Jardim Paulista Alto 1 e 2 e os irmãos também da Estrada da Mirueira. Que o Senhor permaneça vos abençoando. Assista agora um especial sobre a 36ª Confraternização da Mocidade. Com cenas dos estudos nos núcleos de Jardim Bela Vista, Olinda e também Pau Amarelo 1, Cruz de Rebouças 1 e Abreu e Lima, Tempo Central. Bem queridos, a paz do Senhor Jesus para todos. É um prazer ter você mais uma vez aqui participando do programa Nova de Pais. Estamos aqui no Tempo Central das Assembleias de Deus em Abreu e Lima, onde a juventude da igreja está participando do trabalho da 36ª Confraternização da Mocidade do Senhor com o tema Ai de mim se não anunciar o Evangelho com base em 1 Coríntios capítulo 9, versículo número 16, parte C. Um trabalho que está sendo realizado em 50 núcleos espalhados por todo o Estado, onde aulas serão ministradas durante todo o dia para capacitação e edificação da igreja. Eu quero convidar você para junto com toda a equipe da Rede Nova de Pais e conosco agora a Jardim Bela Vista, a linha Olinda, no 7º núcleo, onde também parte da juventude está participando desse belíssimo trabalho da Igreja do Nosso Senhor. Vamos conosco! Bem, estamos aqui na congregação Jardim Bela Vista, Jardim Bela Vista, Jardim Bela Vista, que estão participando desse trabalho tão abençoado. Irmãos podem assistir aí o grupo da Mocidade, que está adorando a Deus com muita alegria, onde logo mais irá ser ministrada a palavra de Deus pelo proleitor desse dia tão abençoado. Bem, é um trabalho onde os jovens estão sendo capacitados e edificados para a honra e glória do Senhor Jesus. Bem, queridos, durante esse trabalho da Mocidade, irão ser ministradas aulas para edificação da nossa juventude. E está conosco o auxiliar Danilo Santana, que irá trazer a sua mensagem, a sua palavra, a sua aula, a sua oportunidade. Danilo, esse trabalho que o senhor vai ministrar a sua aula, para o senhor, qual a importância para a juventude desse trabalho e um tema muito importante, que é o tema sobre o evangelismo. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Para o senhor e para a juventude, qual a importância de trabalho? É um tema altamente sugestivo, devido à época em que estamos vivenciando o nosso Estado e na nossa nação. E eu acredito que o senhor há de derramar muitas bênçãos nesses dois dias. Porque a juventude aqui é comprometida com as coisas de Deus e quem se compromete com as coisas de Deus, Deus derrama a bênção sem medida. Bem, amados, como falamos no início, aqui estão reunidos jovens de três áreas envolvendo 19 congregações. A área de peixinhos, a área também de ouro preto e a área de casa caiada. E está conosco aqui o primeiro responsável pela área de casa caiada, o presbítero Henrique Amorim, que também está trabalhando nos bastidores e na organização desse trabalho tão abençoado, que é a 36ª confraternização da mocidade. Querido, o que esse trabalho representa para a igreja e para a mocidade em si? Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do senhor Jesus. O evangelista Trajano, este 36º trabalho que está acontecendo de confraternização da juventude, ele tem impactado a Olinda. Neste trabalho nós temos observado o desejo, o anseio da juventude em estar envolvida com esse trabalho, porque ele desenvolve mais ainda o desejo de estar no campo, de estar evangelizando, de estar servindo a Jesus e desenvolve o desejo no coração dos jovens, o ardor por almas. E, ai de mim, se não pregar o evangelho. É isso que nós estamos orando para que esta juventude que aqui está, possa sair daqui com isto impresso na sua alma, na sua mente, no seu coração, e que saiam daqui gritando que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, e que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho junto assim com o evangelista Luiz Carlos e também com o nosso querido, amado irmão evangelista Ricardo. Deus abençoe, eu quero louvar a Deus a vida do nosso pastor presidente, que tem dado todo o apoio a este núcleo, e a juventude está feliz aqui, e está esperando você também vir adorar o nome de Jesus aqui conosco. Deus abençoe, muito obrigado pastor, no nome de Jesus. Bem, está conosco aqui o evangelista Luiz Carlos, pastor aqui da área de Bela Vista, que está recepcionando assim a juventude de três áreas que vieram aqui adorar a Deus e receber o ensino da palavra do Senhor. Querido, como o Senhor se sente recebendo assim esse grande número de jovens para ser edificados, para levar a palavra do nosso Senhor Jesus? Rapaz, é um motivo muito gratificante, até porque eu louvo a Deus pelo investimento do jovem, que o Deus tem investido muito bem, nosso pastor presidente, nosso pastor Roberto, quem tem trabalhado em prol do jovem, tem investido no jovem, tem dado assistência muito boa, e esse trabalho é muito bom, um trabalho que tem ajudado o jovem a cada dia buscar o Senhor, descer, buscar, e assim, né, é fundamental também que é um jovem que está cada dia mais buscando a graça, o conhecimento do Senhor. Salto de Deus, para a paz do Senhor, quer a nova de paz, transmita, transmita, bênção de Deus, bênção de Deus, para a nossa vida, para a nossa vida, amém. Bem, parabenizamos os líderes das áreas, o evangelista Luiz Carlos, o evangelista Ricardo Chagas, e também o evangelista Henrique Amorim, e toda a mocidade, pelo belíssimo trabalho realizado aqui no setor 13, no sétimo núcleo, aqui em Jardim Bela Vista, Jardim Atlântico Olinda. Vamos agora para a Palmarelo, onde jovens de 22 congregações, no décimo primeiro núcleo, estão participando desse trabalho da trigésima sexta, com fundamentalização da mocidade. Vamos lá para a Palmarelo, na cidade do Paulista. Bem, de volta aqui na Congregação de Palmarelo, estamos com a jovem Raquel Lima, que faz parte da Congregação de Conceição I, e participou, está participando, durante esses dois dias, da trigésima sexta, com fundamentalização da mocidade. Uma Raquel, para você como jovem, que está participando, desde ontem, no trabalho aqui, o que isso representa para você, e a importância do trabalho para a sua vida como jovem? Bem, a importância do trabalho do Senhor, é saber que Deus cuida da juventude da igreja, e saber o quanto é importante estar na casa de Deus, nesses dias aí, onde o mundo comemora uma festa mundana, mas aqui nós realmente aprendemos a Palavra do Senhor, realmente aprendemos a obedecer a voz de Deus, gente, desde ontem, Deus vem operando grande maravilha na vida dessa juventude que aqui está, paquizando com o Espírito Santo, renovando e alegrando a nossa alma, né? Bem, estamos com o jovem Roberto Alves, auxiliar oficial da igreja, jovem da Casa do Senhor, e coopera aqui na igreja de Palmarelo, em Vila Esperança. Jovem, para você, o que esse trabalho veio assomar para a tua vida, esse trabalho que está sendo realizado em todo o estado de Pernambuco? Primeiramente, para o Senhor, para os irmãos que estão escutando, eles somam em nossa vida, que nós vamos atribuir méritos para o reino de Deus, é um algo que vai trazer experiência, vai trazer um algo de Deus, para que a gente possamos viver através da sua Palavra. Pois é, isso é estudo de férias, e isso que traz para o jovem, é que nós possamos ser, mais e mais, estar na presença de Deus, buscar a presença, a face de Deus, e assim, estar mais e mais perto de Deus. O tema fala sobre o evangelismo, ai de mim, se não anunciar o evangelho. A gente sabe que a mocidade da nossa igreja, a mocidade assídua que evangeliza sempre, mas esse trabalho vai motivar mais e mais a juventude? Tenho certeza que vai, porque nos amostra a obrigação que o jovem, que a igreja toda tem, e através desse estudo vai motivar muitos jovens da igreja de Deus. Bem, estamos com o nosso irmão Ribaldo de Mello, que coopera junto a superintendência da mocidade, como adjunto aqui da área de Palmarelo, que está participando também desse trabalho, como adjunto e como servo de Deus. Bom, Pérez, qual é esse trabalho, qual é a importância desse trabalho para a juventude da casa do Senhor? Pai do Senhor para todos, é uma satisfação imensa, né, da parte de Deus por tudo que ele tem feito aqui nesse lugar. E a área da praia é uma área difícil, uma área que é, uma área diferenciada, apesar de ser difícil, mas é diferenciada pelo esforço dessa juventude, do que eles têm se dedicado à vontade de Deus. e a gente entende que a importância desses jovens que têm se dedicado, têm vindo no dia de ontem, no dia de hoje, nos dois períodos, isso mostra a dedicação dessa juventude, que tem, de certa forma, impactado com o nome de Deus aqui, neste lugar. E um tema bem sugestivo, né, motivando e chamando a atenção dos jovens para buscar mais o evangelismo. Como o senhor observa esse tema que foi escolhido pelo nosso pastor, presidente, pastor Roberto? Muito bom, muito bom. Como eu falei, essa área, ela é carece de jovens, de pessoas que anunciam esse evangelho com dedicação, com amor. E nós observamos que Deus colocou esse tema no coração do nosso pastor Roberto, com muito amor, com muita dedicação. e entendemos que hoje a juventude, ela tem se dedicado de uma forma diferenciada. E hoje, a partir deste congresso, que já vem do EBJ, né, e ele tem sido diferente, muitos jovens estão saindo daqui com a consciência de que pregar o evangelho é uma obrigação, uma ordem de Deus para nossas vidas. Bem, querido, está conosco aqui o pastor Luiz Sérgio, o pastor aqui da área de Palmarelo, que está recepcionando, assim, essa juventude de 22 congregações dessa área e também das áreas adjacentes. Marco Pastor, como o senhor avalia esse trabalho sendo realizado nesses dois dias? E irá terminar, assim, com um grande trabalho de evangelismo ali, na Cruzada Evangelística em Abreu Lima. Como o senhor avalia esse trabalho que foi realizado nesses dois dias aqui nessa congregação? Em primeiro lugar, graças a Deus com a Pai, o senhor é um prazer tê-lo aqui novamente na nossa congregação. Eu avalio como um trabalho muito produtivo, quando, no fundo, o maior objetivo é o despertamento para a evangelização. Porque pode haver muito batismo, muito renovo, mas se não houver um despertamento para a evangelização, apenas ficamos alegres na igreja. Mas eu já estou percebendo que Deus já está movendo os corações, os jovens já estão sendo tocados para que possam estar aí os cultos relâmpagos, os pontos de pregações, a evangelização uma tarde, onde Deus, com certeza, estará levantando um exército de jovens nesses últimos dias. E desde já também, queremos parabenizar nosso pastor presidente, por mais uma vez, um incentivo, mais um ano, quando tenha aberto as portas, para que os jovens também possam ministrar a palavra de Deus. Então, já estou vendo, pela fé, o resultado de Deus. Já basta pelo número que nós temos aqui hoje à tarde. quase aproximadamente 300 jovens, de manhã à tarde e à noite, teremos um culto abençoado em nome de Jesus. Bem, amados, dentro da cobertura da 36ª Confraternização da Mocidade, onde o tema está em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, parte C, Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Vamos agora para Cruz e Rebouças, no segundo núcleo, onde jovens também estão participando desse trabalho na Igreja do Senhor. Vamos lá para Cruz e Rebouças, na congregação de Cruz e Rebouças 1. Falamos da cidade de Garaçu, do bairro de Cruz e Rebouças, onde jovens de 17 congregações estão participando aqui desse trabalho de confraternização da Mocidade, do Setor 3, no segundo núcleo. Vamos aí a algumas imagens, daqui a pouco a gente volta com muito mais para o programa Nova de Paz. Bem, falando aqui do núcleo, do segundo núcleo da congregação de Cruz 1, está conosco Cristina Vilar, que veio participar aqui desse trabalho tão abençoado. O que você viu de mais importante nesse trabalho que foi realizado aqui nesse dia? É, o que eu vi mais importante é a palavra, né? Bem explanada. E o que eu percebi, os jovens estão bem empenhados aqui na palavra, bem cooperados. Uma palavra de Deus, o pastor ministrou. E faz pouco tempo que eu cheguei, então, foi pouco ouvir, está bem envolvido na palavra dos jovens daqui, bem cooperado mesmo. Deus falou profundamente e continua falando. Bem, nesse momento de ficar conosco o evangelista Ednaldo Rodrigues, pastor aqui, que coopera na área, e também recebendo, assim, essa grande juventude, participando desse trabalho de avivamento, um trabalho de compaternização, um trabalho de edificação para a juventude da nossa igreja. Querido pastor, como o senhor observa esse trabalho, um número de pessoas muito grande, a gente vê aqui, mais de 100 pessoas participando, como o senhor observa esse trabalho, a sua avaliação desse trabalho que foi realizado antes de dois dias aqui? É um meio de envolver a juventude da igreja, a mocidade, em uma época como esta, né? E a gente vê o desenvolvimento, a juventude ocupada na obra de Deus, no trabalho da casa de Deus, e assim, se dedicando mais e mais, já que o tema fala de evangelismo, isso é um momento de trazer a refletição, um momento de meditação sobre o trabalho que eles têm que fazer, que é a prioridade da igreja, evangelismo, evangelização. E nesse período, o mundo está aí, envolvido em tantas coisas, a mocidade está aí na igreja, orando, lendo a Bíblia, cantando, e para nós é uma alegria, né? Vendo a mocidade, a juventude, a igreja, nesse momento, buscando a Deus com mais ênfase, com mais alegria. Bem amados, vamos sair daqui agora, de Cruz do Rebouço, vamos direto para o Templo Central, onde também a juventude está reunida ali, louvando ao Senhor, e participando desse trabalho tão abençoado da nossa juventude. Vamos lá para o Templo Central, não sai daí, a gente volta daqui a pouco. Um breve intervalo comercial, e a gente volta direto para o Templo Central, da Assembleia de Deus em Abreu e Lima. Betel Magazine, confecções, adulto, juvenil, infantil, em todos os tamanhos, gravatas, ternos, camisas, blazes, bolsas e joias, as melhores marcas estão aqui, nacionais e importadas. Aceitamos todos os cartões de créditos, em dez vezes sem entrada e sem juros. Betel Magazine, Avenida Brasil, um dos dois, centro, Abreu e Lima, em frente à Praça, São José, Fone, três cinco, quatro um, dezenove, quatro meia, Betel Magazine, Confecções. e Música Bem, de volta já aqui no Tempo Central, as Assembleias de Deus em Abril e Lima, onde jovens de 36 congregações estão participando desse trabalho aqui. Ministraram na segunda-feira pela manhã, o pastor Marcos Gonçalves, à tarde o evangelista Robson Lucena e no dia de hoje o pastor Taís Germano e agora ministra o presbítero Marcos César, com base no tema de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, Ai de mim, se não anunciaram o evangelho. Vamos usar aí algumas imagens aqui, do primeiro núcleo, o núcleo do Tempo Central, a Assembleia de Deus em Abril e Lima. Experiência com Deus é chegar e profetizar a porta aberta, com todas as portas fechadas para você. Experiência com Deus é o dirigente dizer, ora aí para Deus curar o câncer, em casa está pai e até mãe canceroso. Experiência com Deus é dizer, Deus vai te ajudar e mandar gente para te ajudar e você sozinho. Experiência com Deus é pregar que Deus vai dar sono e você não dorme. Experiência com Deus é querer dar um real de oferta e não ter porque está tudo fechado. É assistir culto pela janela porque tem vergonha de entrar com a mesma roupa. Experiência com Deus é procurar o lugar mais distante da visão de todo mundo, para não perder Deus de vista. Experiência com Deus é dobrar o joelho no quarto e não dizer, nem Deus, cai a lágrima quente no chão, o quarto fica fechado, bate aquela escuridade e a gente diz, cadê Deus nesta hora? Cadê Deus? Cadê Deus agora que não me vê? É olhar para cima e dizer, eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. Cadê o socorro? É perder tudo sabendo que vai ganhar. Experiência com Deus é encarar. Que ser valente no exército dEle é perder hoje para ganhar não sei quando. Mas a espada ainda está na mão. Experiência com Deus é não porque eu errei ontem de noite, eu deixar de vir para cá e botar uma trava na minha boca e não deixar Deus me encher, não deixar Deus sacudir a minha alma. Experiência com Deus é o refreão, meu dom. Porque alguém não gostou da maneira que eu prego ou que eu profetizo. Quem nunca levou o não de Deus, aprenda a levar. Porque isso também é experiência com Deus. É o que precisamos. Chega em época de carnaval, tem gente correndo para todo lado dizendo, eu vou achar uma saída. Eu vou achar uma saída. Por que a saída? Está com medo de quê? Está com medo de quê? Pode ser a época que for, você tem Deus. E se não tem, acho bom ter. Experiência com Deus é se sentir vazio no meio de todo mundo cheio. Experiência com Deus é os olhos secarem até acabarem as lágrimas. E não desistir. Eu vou continuar, mas eu queria que você perguntasse a alguém, o que você quer de Deus hoje? Pergunte a alguém. O que você quer de Deus hoje? O que você quer de Deus hoje? O que você quer de Deus hoje? Deixa eu olhar para esse lado aqui, o que vocês querem de Deus hoje? Aqui na minha frente, o que vocês esperam que Deus faça hoje na vida de vocês? O que será que Deus tem para fazer na vida de vocês? Aleluia. Eu não vou dar uma cambalhota, não. Se fosse para dar, eu dava. Eu não vou pular de um pé só. Se fosse necessário, eu faria. Mas eu vou dizer a você que enquanto você está olhando para mim, ou gostando ou não gostando, que eu vou falar. Deus está trazendo uma graça para a nossa vida agora. Agora, agora, não é depois. Se fosse você, fechava os seus olhos e adorava, porque Ele vai trazer essa graça lá para o mais íntimo da sua alma. E a experiência que você precisa, ela vai chegar. Então, começa a buscar lá de dentro aquela glória ocultada, guardada, presa nos calcanhares, porque Deus vai trazer de volta a tua força. Você vai olhar para frente, vai olhar para trás, vai olhar para os inimigos e vai dizer, eu conheço Deus. Eu conheço Deus. Eu não abandono minha missão. Eu conheço Deus. Está difícil, mas eu conheço Ele. Está complicado, mas eu conheço Ele. Está fechado, mas eu conheço quem abre. Aleluia, 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 aleluia. Raciocina aí. O que eu preciso de Deus. Alguns precisam realmente de salvação dos parentes. Mas nunca pregou em casa. Alguns precisam de uma cura milagrosa. Mas nunca buscou. Alguns precisam apenas. Erguer a espada. E lutar sozinho. Com não ou com o sim de Deus. Você é o valente que Deus achou nesta manhã. Você é a pessoa que Deus comissionou para incorporar esta missão. Ele quer tornar você e Ele um só. Quem é aquele que está lutando ali? Ele está lutando com o braço? Não. E por que eu só vejo o braço? Porque espada e mão é uma coisa só. Corporou. Eu vou falar uma coisa tão séria agora. E dá até medo de eu falar. Deus está olhando nos teus olhos agora. Face a face olhando nos teus olhos. E Ele não só está olhando para ver a retina. Oh menina dos teus olhos não. Para examinar não. Deus está olhando tudo o que está passando com você. Tudo o que está acontecendo Ele está vendo. Aquela coisa indiscreta Ele viu. Porque Ele vê pelas paredes. Ele escuta o que você escuta. Ele vai para onde você vai. Ele entra onde você entra. Quando você dorme Ele está em pé de lado. Ele frequenta teus sonhos. Ele entra na tua cabeça. Ele faz parte do teu coração. Ele está em você. Você e Deus é uma coisa só. Deus e você é uma coisa só. Vamos para a paz da minha. Oh aleluia. O meu momento. É circunstancial. Ele aparece quando ninguém imagina. O meu momento não tem data marcada em calendário humano. Davi disse que os filhos teus estão em paz da mim. Querendo mais cevadas. Levantou os três valentes. Levantou Samar, Eliasar e José e Bacebet. Levantaram e disseram. A gente vai com você defender. Quando eles chegam lá o exército atrás. Quando eles veem os filhos teus mudando, afugentando o exército de Israel. José e Bacebet vai para a esquerda. Eliasar vai pelo meio. Samar vai pela direita. E Eliasar, o comentarista desse texto, chegou a dizer que ele foi tão fugaz. Foi com tanto fôlego. Com tanto vigor, perdão. Com tanto vigor. Tanto fervor. Na sua missão que ele tomou a dianteira. Já começou a matar. Sem pensar nas consequências. Ele saiu matando tanto filisteu. Matando tanto filisteu. Ele trocava de mão. Porque ele lutava com as duas, os dois braços. Ele trocava a espada de mão. Ele lutava para lá. Lutava para cá. E matando. Quando ele viu. Foi abrindo aquele corredor no meio dos filisteus. Ele está no centro lutando. Matando aqui. Matando aqui. E caindo um filisteu. Olhava para um lado. Caía um. Caía outro. Quando ele olha para trás. Está sozinho. E a única expressão visual que ele enxerga. É o rosto do rei Davi. Orgulhoso. Dizendo. Tem um valente meu no meio da peleja. Sozinho. Mas não desiste. E quando a mão dele cansa. Atrofia os dedos. Apegado a espada. Ele não pensa duas vezes. Eu não posso parar agora. Eu não posso desistir agora. O rei está olhando para mim. E caiu aquele peso da responsabilidade. Todo Israel depende de mim nesta hora. Não é porque o rei não pode. Não é porque os outros valentes não podem. É porque onde eu cheguei. Não dá para voltar atrás. Jovem de Deus. Onde você chegou. Não dá para voltar atrás. A glória que você participou. Não dá para voltar atrás. O dom que Deus te deu. Não dá para retroceder. É hora de avançar. É hora de lutar mais. Pega tua espada. Guerreia. Fere os inimigos. Porque Deus está com você nessa peleja. Levanta a mão e fecha os olhos. Levanta a mão e fecha os olhos. Para sentir o que eu estou sentindo aqui esta manhã. Aleluia. Porque Deus está dando força. Guerreia. 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 Guerreia com glória. Guerreia com línguas estranhas. Porque essa espada ainda está na sua mão. É só essa glória que você sabe dar. Tem filisteu gritando mais alto do que você. Tem arraial de filisteu gritando mais alto. Mas agora é a sua vez. É a sua vez. Usa a espada. Usa a espada. Usa agora. Usa agora. O rei está dependendo dessa luta. Quando subiram à tribuna para entregar uma mensagem. Pregue-a. Como se fosse a última oportunidade na sua vida. de ministrar a um grupo de ministrar a igreja. Eu quero fazer uso desse conselho nessa tarde. Queridos. Quando nós narramos os últimos dias. ou observamos os dias de Salomão. Não há. E esse texto é fundamental para esse entendimento. Esse texto que acabamos de ler. Não há nenhum indício. Por favor, escute. Não há nenhum indício. de perdas. De perdas. Materiais. Escutem o que eu vou lhe dizer. Escutem com toda a sua atenção. Crônicas não narra, mas reis narra. A decadência moral e espiritual de Salomão no final de seus dias. Mas nem crônicas nem reis narram nenhum indício. De perdas de carro. Prestígio. Privilégios. Honra. E de coisas. Salomão se envolve com todas essas mulheres. servem a outros ídolos. Mas as coisas no reino parecem que continuam. E é estáveis. Mas só parecem. Porque toda aquela aparência escondia fundamentos que estavam abalados, enfraquecidos. Porque quando os fundamentos da palavra são relativizados os outros fundamentos se abalam. Tudo parecia que ia bem, mas não ia. E aí é quando Deus se revela, quando Ele se indigna com Salomão e com uma paciência, não tolerância ao pecado. Porque Deus tem o tempo certo para agir. agora escute o que eu vou lhe dizer. Deus resolveu não agir punitivamente, corretivamente ainda nos dias de Salomão. Não. Não. Vai terminar assim. Agora nos dias do seu filho. não vou mexer com Salomão. Não vou lhe tirar coisas, não vou lhe tirar cargos, não vou lhe tirar poder, mas na outra geração. Oh, Deus. Oh, Deus. O nosso crescimento não sinaliza como de fato estamos. Os nossos belos templos não sinalizam como de fato estamos. Os nossos grandiosos batismos não sinalizam como de fato estamos. O nosso peso e a nossa influência na sociedade não sinaliza como de fato estamos. O prestígio que não tínhamos e agora temos dos lá de fora não sinaliza como de fato estamos. os muitos crentes nas universidades e faculdades não sinalizam como de fato estamos. O que sinaliza como de fato estamos é como está o nosso compromisso com a palavra dele. eu falo nessa tarde em nome de Jesus movido pelo Espírito que se numa geração que se distancia da palavra da palavra e da vontade de Deus e não percebe esse distanciamento se nesta geração Deus não interferir ou não intervir com correção e disciplina Deus visitará a próxima mas mas ele não nos deixará impunes Salomão teve todas as possibilidades de ser bênção e continuar sendo mas fracassou porque se apartou da palavra Salomão uma vez por outra é lembrado pelo conselho que deu aquelas mulheres que traziam e reclamavam o único filho Salomão é muitas vezes lembrado pelo palácio pela casa para Deus que construiu pelo palácio real que construiu Salomão é lembrado por sua sabedoria Salomão é lembrado por sua riqueza Salomão é lembrado pelo espanto e admiração que causou na reina de Sabá mas Salomão é lembrado acima de tudo pelo seu fracasso como rei como servo como filho de Deus eu quero fazer uma pergunta retórica nessa tarde para a minha geração que me escuta ou me assiste nessa hora ou me escutará e assistirá depois a minha geração como seremos lembrados que marcas e que memória deixaremos na história de uma geração bem sucedida que obedeceu a palavra ou de uma geração que pensava que era bem sucedida mas desobedeceu e fracassou não tem como escapar delas a Bíblia diz que aquele que põe a mão sobre o arado não pode olhar para trás tem jovem assim ó saindo ao campo assim ó oi todo bestalhado olha pra frente para não tropeçar olha pra frente para não tropeçar porque aquele que pôs a mão sobre o arado não pode olhar para trás ah Robson mas é muita aflição é muito sofrimento eu quero largar a mão do arado hoje eu quero desistir Frida Wingri ela compôs um dos hinos mais bonitos do nosso cenário cristão e a gente não conhece a história do hino Frida Wingri estava indo na casa de um parente dela e de longe ela avistou um senhor e ela começou a gritar ei senhor e o senhor estava arando o campo dele e não olhava para trás arando a terra e ela gritava desesperada por várias vezes e pela última vez ela disse assim ei senhor e nada do senhor olhar ela disse assim ah eu acho que ele não vai me ouvir não aí chegou bem pertinho do cercado colocou a mão sobre o cercado aí disse assim senhor aí ele disse pois não minha filha aí ela disse assim faz é tempo que eu estou chamando o senhor ali atrás e o senhor não me dar atenção aí ele olhou assim para ela e disse assim a senhora não sabe que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás Frida Wingri chegou em casa aí começou a escrever quem sua mão ao arado já pôs constante precisa ser o sol declina e logo após vai escurecer pega assim no queixinho do teu irmão que está do teu lado e faz assim levanta levanta o queixo dele levanta levanta e faz assim para ele olha o campo que já está branco para a ceifa Jesus tem pressa avante 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 avança 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 Uma vez eu cheguei em casa triste, abatido, desanimado, desamparado Sentei, me deitei, joguei e disse assim Jesus, eu desisto Desiste de mim, Jesus Desiste de mim, Jesus, eu não tenho chamada, desiste de mim Aleluia Mas Jesus dizia no meu coração Avança Aleluia, aleluia Porque não tem como fugir das aflições Paulo uma vez disse, eu sofri perseguições dos da minha própria casa Sofri três naufrágio Eu sofri açoites Eu fui perseguido por várias vezes Eu fui preso Mas Paulo também escreve em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 a 11, ele diz assim Mas em tudo Fui atribulado Mas não derrotado Perseguido Mas nunca morto Afligido Mas não desanimado O que é isso, Robson? Isso é Jesus Somente Jesus explica A matemática não explica A medicina não explica A psicologia não explica Só quem pode explicar isso é Jesus É Jesus É Jesus Avança Avança, 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 avança Tem gente aqui que já estava soltando a mão Mas Jesus está dizendo Coloca a mão de novo Porque formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho Uma vez Paulo entrou em Filipe E quando Paulo estava do outro lado Entrou a de A Bíblia diz que Paulo teve uma visão E a visão foi de Deus Porque tem crente aqui que nunca teve uma visão de Deus Mas Deus está dizendo A partir de hoje você vai começar a ter visão Jesus vai falar no teu coração como falava no meu Vai hoje para a segunda oração da irmã Carminha Desce rapaz Vai hoje lá para não sei para onde Andando mesmo Mas andando Jesus Vai andando rapaz Vai lá da glória Deus que eu quero falar contigo Tem crente aqui que era cego espiritualmente Mas a partir de hoje vai começar a ter visões Paulo estava do outro lado Aí um varão se apresentou e disse assim Paulo Atravessa Atravessa E ajuda-nos Tem gente que está fazendo assim Socorre a minha alma Pelo amor de Deus Tem maconheiro por aí Pelas esquinas Que está dizendo assim Me socorre que eu quero escapar Eu quero escapar Mas não consigo Me socorre Sabe o que foi que Paulo fez? De manhã cedinho Atravessou Porque tem crente que não tem coragem De atravessar a Macedônia Mas Jesus está dizendo Tem que atravessar a Macedônia Ah, mas eu não falo com meu tio Jesus está dizendo A partir de hoje Você vai atravessar logo Pela casa do teu tio Pela Macedônia Meu filho Porque tem que passar pela casa do teu tio A partir de hoje Ah, porque eu não falo com fulana Jesus está dizendo A partir de hoje Você vai ter que falar com fulana Vai lá na casa dela Fala um pouquinho de Jesus pra ela Atravessa 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 a Macedônia Paulo entrou em Filipos Pregou o Evangelho E sabe o que aconteceu? Paulo expulsou o espírito De adivinhação de uma moça E tinha gente que ganhava dinheiro Em cima dessa moça E aí mandaram prender Paulo Mas antes de prender Levaram para a praça E ordenaram Açoites Sobre os varões Queridos Açoites Uma vara comprida Com tiras No final E cheia de chumba Em suas pontas O sangue escorrendo pelas costas Crente Tem que Obedecer A chamada de Deus E crente que guarda a carroça É interessante Preste atenção Olha Crente que guarda a carroça É interessante É interessante Que faz aquele barulho A carroça A carroça faz um barulho medonho Um barulho Aquele barulho de carroça Mas não profetiza Mas não profetiza Não vale a pena Falar em línguas estranhas E não falar de Jesus Fala não Fala não Não vale a pena Profetizar aqui dentro E não falar de Jesus lá fora O que vale a pena Nessa tarde Para você que está na dúvida É você dizer Apenas assim para Deus Senhor Tu sabes Você acredita Que Deus vai tratar De alguma coisa Com você aqui Nessa tarde Vai te ajudar Acredita Que Deus Nessa tarde Vai tirar Algo que está No teu caminho Porque Ele sabe Para você chegar Onde Deus quer Que você chegue Aleluia Rabalakasharabakamahar Não foi diferente Porque um dia Quando Pedro Estava conversando Com Jesus Jesus disse Vocês vão me negar Vocês vão Me deixar Todos vocês Vão me abandonar Essa noite Aí Pedro Saltou assim no meio Aí disse Não, peraí, peraí, peraí Eu sou jovem Eu sou Sou cheio Sou cheio Sou cheio Jesus Pedro cometeu Os dois erros Eu não vou te negar Jesus estava errado Para Pedro Segundo Pedro disse Pode até Esses outros aqui Olha Tudo aí pode te negar Menos eu Cuidado Cuidado É melhor ficar No Jesus Tu Tu é que sabes Todos aqui Podem te negar Jesus Menos eu Aí quando veio O aperto Pedro disse Eu conheço ele não Eu não conheço ele não Não, mas você conhece Conheço ele não E na terceira vez Ele Esconjurou Diz o texto Lançou Imprecações Palavras A Bíblia não disse Qual foi a palavra Que eu acho que foi difícil Mas disse que Pedro Esconjurou A Cristo Esconjurou o nome De Jesus Não, e eu Não ando com ele não E saiu esconjurando E dizendo algumas palavras Que a Bíblia não diz o que era Mas não eram palavras boas Não Eu não conheço ele não E eu não sei Disse algumas palavras lá Acerca de Cristo Difícil Quem diria Pedro Quem diria Mas Deus é um Deus De restauração Na nossa vida Nessa tarde Deus é um Deus De perdão Na nossa vida Nessa tarde Aqui nesse lugar Deus é um Deus Que nos reúne Para nos encher De potência bíblica De poder de Deus Para a gente Pregar a sua palavra Com autoridade Pedro disse Não te nego não Mas negou E ficou depois Arrasado E eu digo a vocês Ai de nós Se Deus não fosse Nos buscar Ai de nós Se Jesus não fosse Nos restaurar Se Jesus não Marcasse Um encontro como esse Para falar conosco E dizer Eu tenho algo Na tua vida Eu não desisto De você Eu vou te encher De graça Eu vou restaurar Os teus sonhos Eu te chamei Para você brilhar Com o Espírito Santo Para você ser Um instrumento meu Ai de nós Mas Deus está fazendo isso Hoje à tarde Vai ter gente Que vai sair daqui Restaurado Pela palavra E pelo poder Do Espírito Santo De Deus Será que Jesus Quer alma Igreja Ele disse Há mais festa No céu Por um pecador Que faz o que? Que se arrepende Do que por Noventa e nove Justos Se fosse para aqui Para essa igreja Talvez Jesus dissesse Do que por Noventa e nove Crentes Pentecostais Que dão glória E dão lugar Ao Espírito Santo Eu ainda fico Mais alegre Por uma alma Que está lá fora E se arrepende Para o meu redio Que vem Para a minha presença A alma É mais importante Do que a gente imagina Quando Paulo disse Ai de mim Sabe o que ele estava lembrando? Do aguilhão Tenho certeza Que Paulo estava lembrando Quando Jesus disse Se tu for contra A minha vontade Eu vou te espetar Porque Jesus disse Para Paulo Saulo, Saulo Por que me persegues? Quem é esse Senhor? Eu sou Jesus A quem tu persegues Vai ser duro Para ter Vai doer Vai doer Paulo Eu gosto tanto De alma Eu tenho um negócio Na tua vida Para ganhar alma E eu gosto Tanto de alma Mas eu gosto Tanto das almas Eu quero tanto Salvar a alma Que se tu não quiser Dar lugar a mim Se tu não quiser Fazer a minha vontade Eu vou te furar Eu vou te espetar Eu vou te Eu vou ir contra ti E tu vai ter que chegar Onde eu quero Paulo Porque eu quero Almas Eu quero salvar As vidas Da perdição Cuidado Se Deus Deixa eu dizer uma coisa Que tem gente Que não acredita mais Se Deus disse Para Paulo Duro é para ti Contra a minha vontade É porque Deus Ele cobra de nós E é porque Deus Nos castiga Quando Ele quer Da maneira que Ele quer Tem gente Pensando Que Deus Não tem mais Encontro com a gente Deus tem Tu me amas Pedro Senhor tu sabes tudo Essa resposta É a melhor de Deus Nessa tarde Para você e Deus Não tem outra melhor Aleluia Quando Jonas pensou Que estava tudo bem Soprou o vento Soprou a tempestade Veio a ira divina E quem está no barco E Jonas É um problema Tão grande Mas tão grande Que por causa dele Quem não tem culpa Passa de morrer E o navio balança E os pecadores Grita Vocês já repararam Uma coisa Que Jonas Está dormindo Em um barco Que está cheio De não crente Para ele pregar Jonas está dormindo E o pessoal Começa Deus fulano de tal Me ajuda Que o barco Vai afundar E Jonas Dormindo E o outro Deus fulano de tal É outro Deus O meu Deus fulano de tal Me ajuda E Jonas Dormindo Vidas Vidas Para a gente pregar Na terra Aleluia Almas Para Deus Operar Através da nossa vida E da nossa pregação Quem ama Deus Apacenta Os cordeiros E eu acho que Eu entendo que A visão mais profunda Desse texto É conseguir entender Que um dia Escute bem Que eu vou terminar Agora nesse tópico É conseguir entender Que um dia Nós vamos encontrar As vidas Que nós Ajudamos E que nos ajudaram Também No céu Você já pensou nisso? Você já conseguiu pensar Na vida eterna E nas pessoas Que foram Atadas aos feixes De trigo E guardado No celeiro De Deus Vida por vida Amarrado Naquele lindo feixe E protegido Por Deus Ali Através De uma pregação De uma palavra Que você deu Você já parou Para pensar nisso? Você já parou Para pensar Em um jovem Diante do tribunal De Cristo Naquele dia Quando Deus Vai pesar O nosso trabalho Já parou Para pensar? Naquele grande momento João Foi levado Ao céu Em uma visão Apocalíptica E viu Multidão Entrando no céu Muitas vidas Entrando no céu O céu existe Igreja Estamos trabalhando Para ir para lá Tudo aqui É passageiro Mocidade O mundo Passa E a sua Concupiscência Mas a palavra Do Senhor Ou melhor Nesse texto Mas o que faz A vontade Do Senhor Permanece Para sempre Aleluia Bem nesse momento Está conosco O presbítero Adriano Lima Superintendente Da mocidade Da nossa igreja E com certeza Vai externar A sua alegria De estar participando E envolvido Nesse trabalho Querido Adriano Nós estivemos Visitando alguns núcleos E a gente vê A presença Marcisa da mocidade A mocidade envolvida Os obreiros Da igreja Participando Nesse trabalho Como superintendente Como você avalia Esse trabalho Da 36ª Confederação da mocidade Na sua Primeiro lugar Eu cumprimento A todos que nos assistem Pela TV Nova de Paz Com a paz do Senhor Ao Evangelista Trajano Com a paz do Senhor Na sua 36ª edição A 36ª edição Da confraternização Da mocidade Deus Ele tem feito Coisas maravilhosas Desde o dia 19 A gente tem visto A glória do Senhor Sendo manifestada Pessoas de todo o Estado Obreiros do Estado Têm nos ligado E falado Dos resultados Que tem acontecido O pastor Roberto Ele tem enviado jovens Para vários interiores E alguns jovens Já me ligaram Dizendo o trabalho De pessoas batizadas Com o Espírito Santo Almas salvas A bênção do Senhor A juventude motivada Para o trabalho Isso é um grande sinal E o tema Que foi proposto Esse ano Pelo pastor da igreja Fala de uma responsabilidade Na obra de evangelização Como a igreja Tem essa responsabilidade Como a sua maior responsabilidade Aqui nessa terra Que é de ganhar alma E a gente vê o resultado disso Com a juventude aí Motivada Igrejas lotadas Eu tive a oportunidade De passar em alguns núcleos Hoje Em alguns núcleos Ontem E vi muitas pessoas Sendo edificadas Tive a oportunidade De hoje De estar em um núcleo E vi ali a juventude Motivada Animada E desejosa Para ganhar almas Um dia Um dia um grande pregador Ele disse assim Deus Dá em minhas almas Senão eu morrerei Eu acho que hoje A nossa oração Deve ser essa Deus Dá em minhas almas Senão eu morrerei Adriano Parabéns pelo trabalho Lembrando que Esse trabalho Finaliza-se Na grande cruzada Evangelística Nova de Paz No centro de Abreu e Lima É verdade No dia 22 A partir das 19 horas Estaremos com toda a juventude Da igreja E por que não dizer Com toda a igreja Ali na praça De Abreu e Lima Vendo A bênção do Senhor Sobre a convenção Abreu e Lima Deus abençoe a todos O nosso pastor presidente Pastor Roberto José dos Santos A toda a liderança Da igreja O ministério E A os adjuntos Da superintendência E a toda a liderança De maior Que Deus abençoe vocês Por tudo o que vocês têm feito Bem amados Estamos com o diácono Marcos Também é adjunto Da superintendência Aqui no setor 1 Aqui no tempo central E participou Durante esse trabalho Aqui Na 36ª Modificação da Mocidade Como o senhor avalia Que ele desse trabalho Como adjunto Da superintendência É de uma grande De uma grande avalia Para nós Que somos jovens Na casa do Senhor Está se preparando Para levar a palavra Para alguém Que a gente está Precisando aí fora Então esses dois dias A gente aprendeu Para se preparar melhor Para levar a palavra Para as pessoas Que ainda não conhecem A Jesus Para nós A juventude da igreja É muito importante Esse trabalho Porque é um momento Em que a gente Chega mais Para perto do Senhor É onde a gente É renovado As nossas forças Onde aprendemos mais A palavra do Senhor Onde ouvimos Ele falar conosco Isso é muito importante E um tema Um tema que com certeza Irá motivar mais os jovens Um tema que foca O evangelismo Não é isso Adriana? Com certeza Hoje a gente está saindo daqui Com mais força Para sair ao campo Para evangelizar Porque tem almas Que estão clamando Por socorro E nós Fomos escolhidos para Deus Para esta época Fazer diferença E não podemos ficar De braços cruzados Com a oportunidade Tão grande E não fazemos nada Mas temos que ir adiante E fazer a obra Que o Senhor tem colocado Em nossas mãos Para fazer Bem amados Louvamos a Deus Pela sua audiência Por você estar conosco Durante essa grande jornada Da Rede Nova de Paz Nos núcleos aí Onde podemos cobrir Louvamos a Deus também Por essa juventude Em massa Que está participando Louvando E se edificando Pela palavra de Deus Muito obrigado a todos E que Deus continue te abençoando Em nome do Senhor Jesus Amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Betel Magazine, confecções, adulto, juvenil, infantil, em todos os tamanhos, gravatas, ternos, camisas, blazes, bolsas e joias, as melhores marcas estão aqui, nacionais e importadas. Aceitamos todos os cartões de créditos em 10 vezes sem entrada e sem juros. Betel Magazine, Avenida Brasil, 1, 2, 2, Centro, Abreu e Lima, em frente à Praça, São José, fone 3541-1946. Betel Magazine, confecções. Bem, meus amados, por hoje é só. Meu muito obrigado a todos vocês e o que nos resta agora é agradecer a Deus. Senhor meu Deus, te louvamos por mais um amanhã que tu nos concede, pela paz, pelo amor, pelo teu cuidado por cada um de nós. Permaneça, Senhor, com a tua destra, santa, fiel e poderosa estendida sobre a nossa nação. Permaneça nos concedendo sabedoria em tudo para que possamos fazer sempre algo, algo para agradecer o teu nome. Ó Senhor, permaneça abençoando a tua igreja aqui na terra. Permaneça abençoando a diretoria da igreja e da convenção. Ao pastor-presidente Roberto José dos Santos, sua esposa Irmã Iracy Santos e todos os seus familiares. Também quero te pedir por aqueles que nesta manhã saíram em busca de uma porta de emprego. Pai, faça milagres acontecer na vida dessas pessoas. É o que eu te peço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e que reina, hoje e para todos sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e salva do Jesus Cristo e o grande amor de Deus, nosso Pai e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Assista no programa de amanhã, a concentração evangelística que ocorreu no centro da cidade de Abril e Lima, no encerramento da 36ª Conflaternização da Mocidade. Até amanhã, debaixo da graça de Deus. Você acabou de assistir mais um programa da Rede Novas de Paz de Comunicação. Realização Assembleia de Deus, Abreu e Lima, Pernambuco.